Um amor inabalável produz uma fé inabalável. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Lucas 7, 47. Jesus, ao receber a adoração de uma pecadora que ungia seus pés, relaciona o amor com a gratidão pela graça do perdão. Essa mulher direciona a sua devoção demonstrada pela sua fé em Jesus. Lembro-me quando era mais novo, as brigas em casa estavam aumentando. Não havia um diálogo entre meus pais e de tão desgastada a relação, eles decidiram separar-se. Papai sempre foi apaixonado por mamãe e acreditava que o casamento não deveria acabar por nenhum motivo além da morte. Todavia, apesar de tudo, deixando vazio e dor para mim. Uma criança de seis anos, papai se foi. Ao retornar, anos mais tarde, eu tinha muitas perguntas. Uma delas era o porquê dele usar uma aliança, sendo que eles estavam separados. Mamãe que recebeu, em consideração a nós, seus filhos, foi alvo da intercessão, paciência e amor do homem da aliança. Até que, após oito anos, o casamento foi restaurado. A vontade do papai em ter uma aliança com a mamãe contagiou ela por completo e ela se rendeu. Hoje, sou casado e meu pai está na glória. Há quatro anos, eu herdei uma prova do amor inabalável. No meu dedo anelar, da mão esquerda, eu trago um lembrete. O amor vence a mágoa. O amor trouxe a restauração. O amor em Jesus Cristo trouxe o perdão. Eu e minha esposa somos honrados pelo privilégio de usar parte da aliança do irmão Agenor. Dela fizemos a nossa aliança de casamento há cinco anos atrás. Se Deus é amor, logo, sem fé, é impossível agradar o amor. Quem pouco ama, pouco insiste. Se papai amasse pouco a mamãe, não teria motivação para ter fé em algo tão absurdo. A dureza de coração provoca separação. Mas um servo humilde aos pés de Jesus pode experimentar o poder transformador do amor. Com suas obras, tem demonstrado esse amor a Jesus? Una-se ao povo de Deus que decide espalhar o seu amor mediante a fé. Uma-se ao povo de Deus que decide espalhar o seu amor.